E além disso, e além disso, os caras reconheceram o seu trabalho também. Ô, Luíde, isso é muito legal, né, cara? Você tá em outro país, você tá lá ralando, já sofreu pra caramba lá atrás e os caras reconhecem você. Isso é motivo de orgulho mesmo, assim. Mesmo te conhecendo pouco, é um motivo de orgulho, né? O reconhecimento do trabalho. Pois é, cara, eu fico feliz demais. Como eu disse, cara, eu fico todos os dias, não todos os dias, mas muitas vezes eu falo pra minha mulher, cara, olha isso. E uma coisa que mudou a minha vida é isso aqui também, né, cara? Fala, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso Papo na Gringa, diretamente dos nossos estúdios aqui em Salt Lake City, no estado de Utah, nos Estados Unidos. Eu com meu amigo, irmão, camarada, parceiro de bancada. Todo mundo já me conhece, mas continua sendo o Rafael Jabber. Rafael Jabber. Estamos aí. E hoje, Rafael, estamos aqui para mais um episódio, né, do nosso Papo na Gringa. Começando aí. Sim, sim. Ó, semana aí. Como é que está a questão do nosso desafio aí, Rafinha? Vamos só relembrar o pessoal aí como é que a gente está a questão. Sem comida processada. Sem comida processada. Seguindo as dicas da Caterina aí. Nada de refrigerante. Exatamente. Já está para quase dois meses aí já, hein, Rafa? Essa aventura sua. Caramba. De não tomar refrigerante, hein, cara? Foi difícil. Depois de 35 anos tomando refrigerante, parar. Você nunca foi tão amigo da água. Nossa, cara. Estou parecendo um peixe já. Estou vivendo em d'água. Não, e é o seguinte, ó, pessoal. Para vocês que nos acompanham, obrigado aí para quem está se inscrevendo, quem está curtindo, compartilhando aí, né? Para a gente é importante que você participe junto, né? Exatamente. Mande pergunta, sugestão, compartilhe os vídeos, né? Uma galera tem vindo, falou que está bacana, então... Não, e isso ajuda para que possamos trazer sempre pessoas... Exato. Convidados especiais. Especiais. Garbo e elegância. Exato. Ó, falou até, tá falando bonito, né? Estou treinando, estou lendo bastante. Então, assim, só ouro de quilate alto aqui no negócio. E hoje, não é diferente. O Papo na Gringa é sempre trazendo, cara, personalidades, brasileiros, pessoas que realmente fazem a diferença. Porque esse é o propósito do canal. Exatamente. Mostrar quem está fazendo a diferença aí na Gringa. Quem está aí nesse mundão afora aí. Exatamente. Trazendo coisa bacana, é isso aí. Então, hoje, Rafael, por favor, faça as honras do nosso convidado. Estamos com o nosso amigo Luíde Riso. Vamos ter palmas? Com certeza. Vamos soltar aqui a palma, ó. Aê! Aí sim, cara. Aí sim. Então... É isso aí. Bem-vindo, Luíde. Obrigado, primeiramente, aí, por aceitar o convite do nosso humilde podcast. E você tem três fãs aqui, cara. A gente segue o seu trabalho. O Matheusão que apresentou o nosso produtor o seu trabalho pra gente. E tamo junto. A gente sabe aí que você tem uma história animal. Fico feliz pelo convite. Brigadão de verdade aí. E tamo junto, né? Todo mundo aqui na América fazendo o nosso corre. E, pô, quando chegou o convite aí, fiquei felizão. Aceitei na hora. Legal. E acho legal. Acho bem legal. Eu também tenho um podcast, então é divertido de vez em quando participar de outros podcasts também. Show de bola. Vamos conhecer essa história aí, porque a gente sabe... Eu também quero saber mais, né? Tem muita coisa aí da sua história na América. Luíde, conta pra gente. De onde que você é no Brasil? Cara, eu sou de São Paulo. Do bairro da Saúde, onde cresci, fui criado... Caramba, é meu vizinho. ...de quatro anos da minha vida. Eu sou do Jabaquara. Pertinho ali, eu estudei no Santa Malha ali. Santa Malha, ali na Avenida Jabaquara, né? Na Avenida Jabaquara, eu morava nos prédios da Besni ali. Pô, legal. Show de bola. Ai, a gente era vizinho. Eu tô um pouco ali perto do... Sabe onde tem o Centro de Exposições de Imigrantes ali? Escola Nossa Senhora das Graças. Ali. Sim, conheço, conheço. Bacana. Ai, os caras... Vizinho, parceiro de bairro. Pegava metrô junto aí, não sabia, cara. Peguei muito metrô. Muito metrô. É, eu sou ali já mais da quebradinha, né, Luiz? Eu já era ali na região ali do Jardim São Luís, ali... Vila das Belezas, entendeu? Mais afastado. É, e aí depois eu fui morar em Santana, né? Então, eu morei um bom tempo depois, foi pra ZN depois. Santana é longe também. É longe, cara. E, Luiz, conta pra gente um pouquinho da sua história antes de chegar no Brasil. Você já trabalhava com essa parte de audiovisual lá no Brasil antes de vir pra cá? Não, cara. No Brasil, eu fiz faculdade de turismo. Nossa. Nada a ver, né? Nada a ver com o que eu trabalho. Mas era uma faculdade de turismo com ênfase em publicidade, né? Legal. Então, já tinha um gosto pela coisa, mas quando eu vim pros Estados Unidos, eu tava trabalhando na sala VIP da TAM. Eu trabalhava como, meu, servindo café pra galera e, tipo, pegando mala, colocando mala dentro de avião, tá ligado? Era, tipo, trampinho nada a ver com o que eu faço hoje em dia, tá ligado? Trabalhava no aeroporto 12 horas por dia, 6 dias na semana. Caraca. Guarulhos ou Congonhas? Congonhas. Com Congonhas. Eu ia andando, né? Ia sair da saúde ali pra não gastar o dinheiro da condução. Então, eu ia andando e aí voltava andando também em meia-noite no aeroporto pra poder guardar dinheiro. É um rolê, não é tão perto, não. Mas me salvava ali uma boa grana, né? Com certeza. Mas nessa época você morava ainda sozinho? Morava com os pais? Então, às vezes dá pra guardar um dinheiro... Não, morava eu e meu pai, mas meu pai tava desempregado na época. Tem uma coisa que eu sempre conto pra todo mundo que no dia que eu embarquei pros Estados Unidos, na minha casa não tinha nem luz, na verdade. A gente não tinha dinheiro pra pagar a conta de luz. Aí meu pai pegou um monte de lâmpada e colocou umas baterias de carro e conectou as baterias de carro, as lâmpadas e essa era a luz que a gente tinha em casa lá. Caraca, velho. Nossa, velho. Sobra nada, né? Cara, isso aí não é nada mesmo. E aí eu decidi, né? Falei, ou eu pago as contas de luz aqui e meu pai, coitado, meu pai trabalhou na Varig durante 30 anos e se aposentou aí, deu um rolo com o NSS lá, foi pegar a aposentadoria dele e morreu, na verdade, nem pegou o dinheiro da aposentadoria, coitado. E aí ficou nessa 20 anos meu pai, como meu pai trabalhou um tempo na televisão, foi onde eu comecei a ter um gostinho, tá ligado? Que depois que ele saiu da Varig e se aposentou, ele trabalhou alguns anos na TV, tá ligado? E aí foi ali que eu comecei a ter um gostinho, assim, falei, pô, que legal isso, quem sabe um dia, tá ligado? Quantos anos você tinha, mais ou menos, Luiz? Nessa época que ele trabalhou na TV? Que ele trabalhou na TV. 22, 23, eu vim pros Estados Unidos quando eu tava com 25, tá ligado? Então, meu pai trabalhou acho que uns 5, 6 anos na televisão, na real. E foi ali que você, então, que você falou, vou partir pra essa área. Cara, na real, eu nem sabia que essa área era uma profissão, na verdade. Porque eu nunca tive contato nenhum com isso, né, e a primeira vez que eu fui ter o contato com alguma coisa relacionada com televisão, foi exatamente com o meu pai, trabalhando na televisão e eu indo lá na TV, e eu com 24, 25 anos, assim, eu falei, pô, que legal isso aí. E eu lembro que tinha um cara lá que, na verdade, o cara faz o trampo que eu faço hoje em dia, né, o que eu tava fazendo na televisão, e eu lembro que eu, conversando com o cara, o cara ganhava muito dinheiro, tá ligado? E eu ali ganhando, tipo, 280 reais por mês, o cara, tipo, ganhava, acho que, sem brincadeira, era mais de 10 mil por mês, cara. Caraca! É, quando eu trabalho na televisão, geralmente depende dessa parte de produção, é alto mesmo, o cara ganha bem. Eu não sabia que chegava nesse ponto. Ganha, 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 ganha. Não, cara, eu fiquei sabendo que o cara que nem eu, que faz o que eu faço, que eu sou diretor aqui, mas, tipo, fazendo o que eu faço aqui no Brasil, ganha mais de 20 pau por mês. Caraca! É uma grana, é uma profissão. Mas, como você disse, não é todo mundo que conhece, né? Como que é por trás? A gente assiste a televisão e acha que o cara chega lá, começa a falar e tá tudo pronto, né? Mas os bastidores, a produção, é um negócio pesado, cara. É, mano, eu fui aprendendo na marra, tá ligado? Mas é isso, tu tava falando, desculpa, eu tenho cortado, eu tava, morava com meu pai, e meu pai lá no Brasil, e na época que eu vim pra cá, na verdade, eu tava com 25 anos, e meu pai tava desempregado, que a emissora que ele trabalhava pegou fogo, e aí não conseguiu arrumar outro trampo, e tava naquele lance de tentar pegar a aposentadoria dele de volta, e ficou nesse rolo. E, pô, a gente, meu, ferrado, sem dinheiro pra nada, né? Meu pai fazia janta pra mim, tá ligado? E esquentava no banho-maria, todo dia eu chegava no aeroporto por volta de uma hora da manhã, e no dia seguinte eu tava de volta no aeroporto às 11. Caraca, caramba, é um sonho de vir pra América, né, cara? Todo mundo vem pelos mais diversos motivos, mas sempre é pra melhorar algum ponto da vida onde a gente não tá satisfeito, né? Pois é, cara. E aí, esse foi meio que o início, né? E como foi, cara? O que que deu esse estalo, falar, cara, América? Podia ser qualquer lugar do mundo, mas você conhecia alguém, já tava, já tinha isso lá de trás, como que foi pra você? Então, em 2000 e... No ano de 2000, um dos meus melhores amigos, o Arthur, ele veio morar aqui em San Diego, e ficou aqui, acho que uns três meses, voltou pro Brasil, depois ele voltou, depois de uns dois anos, ele voltou a morar aqui de novo, ficou acho que um ano, e voltou pro Brasil, e falou, cara, San Diego é muito foda. E aí, em 2002, eu vim pra cá, vim pra surfar, tá ligado? Fiquei seis meses surfando aqui, tá ligado? E aí, trabalhando numa escola de surf, em 2002, isso. Aí, fui embora, acabou o dinheiro, tá ligado? Não deu muito certo, e, pô, perdi, tá ligado? Não foi uma boa experiência pra mim, apesar de eu ter ficado surfando aqui seis meses, Pra falar que não foi uma boa experiência, mas a minha intenção era tentar aprender um pouco do inglês, e aí não deu certo, voltei pro Brasil, mas voltei com aquela coisa na cabeça, tipo, San Diego, eu preciso voltar um dia. É o lugar que eu quero. É lindo, cara, é lindo. É lindo, cara, é o lugar que eu quero viver, o lugar que eu quero viver, e aí, cara, depois de três, quatro anos, eu consegui voltar pra cá, era início de 2005, foi quando eu voltei de vez, cara, e falei, agora eu vim pra ficar e vou fazer alguma coisa acontecer na minha vida, tá ligado? E como foi esse planejamento aí de, porque você voltou pro Brasil, ficou um tempinho e depois voltou, como é que foi também esse planejamento pra você vir pra cá de volta? Cara, foi muito difícil, cara, na real, porque aquele lance, ser de uma família que não tem dinheiro, eu tive que, pô, eu fiquei dois anos com aquele lance na cabeça, preciso voltar, preciso voltar, preciso voltar, como que eu vou fazer? Mas o dólar tava quatro e não sei quanto na época, né? Isso é aquele primeiro estouro do dólar, né? É, e eu na época trabalhava com música no Brasil, eu sou músico, então eu tava tocando e dinheiro de músico não dá pra vir pros Estados Unidos juntar dinheiro, pagar escola, nada. Não. E aí tinha uma menina que tocava comigo na banda e a mãe dela trabalhava na TAM, tá ligado? E ela falou, cara, você não quer trabalhar na TAM lá, tipo, minha mãe te arrumou um trampo, aí eu fiz o processo lá, demorou um mês, um mês e pouco, consegui, aí eu fui trabalhar na TAM e o meu primeiro dia na TAM, eu já, tipo, meu, era juntar dinheiro pra vir pros Estados Unidos, fiquei dois anos trabalhando na TAM, eu vendi, nunca tirei férias, vendi as minhas férias pra galera lá, eu mal tirava folga, teve dois, três meses que era direto, sem folga, eu vendi as folgas, então eu lembro que teve uma, a época, acho que os três meses antes de eu vir morar aqui, bicho, eu vendi todas as folgas, eu fiquei três meses trabalhando 12 horas por dia direto pra poder ter dinheiro, e vim pra cá com 500 dólares no final, tá ligado? A passagem me custou dois anos de... De trampo. De juntando dinheiro, tá ligado? Caramba. Mas é aquilo, eu cheguei aqui, no primeiro dia eu já tava entregando, já tava lavando o prato, na primeira semana eu tava ganhando mais do que eu ganhava no mês, tá ligado? É, mas é... Ali que bateu a parada. E o legal que isso que você conta pra gente tem muito nos seus vídeos, né? A gente vai entrar um pouquinho no Luiz de Riso hoje, mas você fala muito dessa questão de motivação, né? Correr atrás dos sonhos e tal, e dá pra perceber que a sua história não é uma coisa igual muito youtuber, o cara, ah, vou virar aquele motivational speaker, né? Vou fazer... Não, cara. A sua vida foi exatamente galgada pra você trazer esse lance de, pô, corre atrás. Eu digo que foi, tipo, o famoso step-by-step, tá ligado? Tipo, meu, foi passo a passo. Eu tô faz 16 anos aqui, tá ligado? Nos Estados Unidos. E não aconteceu do nada as coisas, tá ligado? Eu trabalhei sete anos entregando pizza, lavando prato em restaurante, tá ligado? Não foi do dia da... Não foi, então eu vejo muita gente que entra em contato comigo, ah, não, o que que eu faço pra conseguir chegar aí e trabalhar na televisão? Eu sempre falo, cara, pra mim demorou quase 12 anos pra poder entrar, pra dizer que eu trabalho na televisão, tá ligado? 12 anos vivendo. Imagina você, 12 anos, pega um moleque de 10 anos de idade no Brasil agora e daqui 12 anos eu tenho 22. Com certeza, é uma vida, né, cara? Já é um adulto, é uma vida. Então, pra mim demorou muito, cara, e eu fiz muito casamentinho besta, assim, coisinha tipo, videozinho, não que casamento seja besta, mas eu fiz, tipo, fazia de tudo, tá ligado? Eu fazia vídeo pra... O que pintava você ia. Eu ia, cara, porque pra mim era uma oportunidade de colocar meu nome ali fora e pra poder, tá ligado? Tocar a mão na câmera ali, que nem eu falo hoje em dia, eu nunca saio da minha casa há anos, fazem anos que eu nunca saio de casa sem uma câmera no bolo, tá ligado? Então, tipo, é uma coisa que é gradativa, assim, você começa lá de baixo e você vai dar valor quando você chegar lá em cima, tá ligado? Eu não cheguei em cima ainda porque eu acho que eu tenho muito pra progredir ainda. Sim, mas isso que eu queria chegar nesse ponto até, você falou sobre que você não sai de casa sem uma câmera. Então, assim, você acredita, então, que todo lugar é um lugar pra se criar um conteúdo, pra se criar... É uma oportunidade de conteúdo. É uma oportunidade de se criar um vídeo, um filme, um sei lá. Pô, cara, quem acompanha meu Instagram, essa resposta já tá feita, porque eu faço vídeo no car wash, tá ligado? Eu vou lavar o carro, eu faço vídeo lavando o prato. Já vi vídeo no supermercado. É, no mercado, né, você faz com os filhos. Eu fiz um workshop uma vez numa universidade aqui, no City College uma vez, que eu estudei no City College aqui e eu voltei um dia que o professor, tipo, falou, cara, você não quer vir dar um workshop pra galera aqui e tal? Eu falei, pô, eu vou lá uma horinha falando com a molecada. Aí me perguntaram a mesma coisa, tipo, você acha que dá pra fazer vídeo de tudo? Eu acho que, eu falei assim, dá pra você fazer pelo menos 50 vídeos de tudo, tá ligado? Aí eu dei um exemplo pro cara, falei, você tá vendo essa mesa, o professor sentado ali? Dá pra fazer agora, se vocês quiserem, eu faço 10 vídeos de temas, de coisas diferentes. Aí eu comecei a falar, você bota a câmera aqui, você muda a posição, você muda a posição do professor, bota ele de costas, é uma história diferente. Por que o cara tá de costas? Tá ligado? Aí você faz todo um diálogo ali, por quê? Muda a posição de câmera, bota a câmera no chão, bota a câmera em cima dele. Então, se você tem como fazer um filme de tudo, se você tem um espaço tão pequeno, é muito mais fácil você poder fazer um filme de tudo no mundão afora, tá ligado? Com certeza. E pra você, cara, como é que foi? Você teve esse estalo daquele dia, putz, agora eu tô trabalhando com o que eu quero. Teve um dia que você parou, olhou e falou, acho que eu tô começando a criar o meu caminho aí dentro do audiovisual. Você lembra de algum momento, assim, que te bateu? Aquele primeiro trampo legal? Ou aquele convite? Como é que foi pra você? Cara, eu vou te dizer que esse estalo bate todo dia em mim. Tá ligado? Sem brincadeira, que a minha mulher acabou de ir pra fora, até podia falar pra ela falar isso. De vez em quando a gente tá sentado no sofá aqui, e eu e a gente, caralho, que trampo louco que eu tenho, né? Pô, baita trampo irado que eu tenho, eu dou muito valor, tá ligado? Eu fico, caralho, olha isso, eu tô aqui sentado trabalhando, tô fazendo vídeo, tô ganhando dinheiro pra isso, sentando a gente aqui, fazendo, tá ligado? Mas, tipo assim, eu não me lembro muito bem o dia que eu falei, caraca, que irado, eu tô trabalhando com isso, eu lembro o meu último dia de entregar pizza. Você falou hoje... Eu lembro o último dia, eu chorava, cara, ligado? Porque era um sonho da minha vida, e eu só consegui quando eu me formei no college, tá ligado? Que foi quando eu consegui o meu visto de... De... O OPT, tá ligado? Que é quando você termina o college, eles te dão um ano de visto de trabalho. E eu saindo, o último dia da pizzaria foi o dia que eu pensei, eu não tava nem saindo pra trabalhar com vídeo ainda, tá ligado? Era pra fazer desenho gráfico de uma empresa, mas ia ter a oportunidade de fazer os vídeos dos produtos, tá ligado? Então, só de eu pensar, caraca, eu vou poder fazer vídeo e ganhar dinheiro, por mais que não era o tempo inteiro, eu fazia... Era bem pouco, mas, tipo, já era alguma coisa pra mim, tá ligado? Legal, Luiz. E depois, quando você começou lá o OPT, você lembra qual que foi o primeiro trampo que você foi atrás buscar? Você falou que começou numa empresa de... Fazendo essa parte de design gráfico, né? É. Esse foi o seu... Não, manda a bola. Desculpa, pode... Não, então, esse foi o meu primeiro trabalho fora do trabalho informal que a gente diz, né? Que é o pizzaria, restaurante e, sei lá, coisas desse tipo. Eu, na verdade, como eu comecei a fazer vídeo e, na época, eu postava vídeo no Orkut, né? Nossa! É. Final do Orkut. Tava 2005, né? Cara, tinha várias comunidades, tinha várias comunidades, o cara tinha lá, né? Então, aí eu comecei... Pra mim, na verdade, a história do vídeo, pra mim, começou no Orkut, né? Porque eu comecei... Na verdade, eu comecei a postar vídeo no YouTube ali em 2006. Na verdade, se você for num canal... Eu tenho um canal que se chama Luigi na Califa, que eu criei em 2006, 2007, ali tá os meus primeiros vídeos, na verdade, né? Legal. E aí, eu tinha um amigo aqui que o cara trabalhava nessa empresa, de... Empresa de live streaming, tá? O cara tem um monte de câmera espalhada pelo mundo inteiro de surf, assim, pra galera checar surf, aí também câmera de segurança. E aí, o cara precisava de uns vídeos. Aí, esse amigo meu falou, velho, você tá aprendendo a fazer vídeo? Ele precisa de alguém pra fazer vídeo lá, você não quer fazer os vídeos do cara? Foi a primeira... Foi o meu primeiro trampo, tipo, que eu digo, profissional de vídeo. Legal. E aí, eu comecei a fazer os freelancers pra essa empresa, né? E eu lembro que o cara trabalhava, fazia os vídeos de 5 minutos, ficava a noite inteira trabalhando, tipo, às vezes, meu, várias noites, o cara me pagava 60 dólares por vídeo, tá ligado? Uhum. Tipo, era um assalto, praticamente, né? Pra você parar pra pensar, hoje em dia... Mas foi uma forma de você ganhar experiência, como você falou, né? De colocar a sua marca, né? Luigi Riso... Exatamente. Fazendo o seu trampo. Fazendo os vídeos desses caras, ele gostava dos vídeos e eu, obviamente, era muito barato pra ele, né? O cara me usando ali, eu nem sabia valor, eu não sabia quanto cobrar. Isso lá em 2006, 2007, isso. Aí, depois que eu... Um dia, o cara pediu pra me conversar com ele lá e eu tinha dread, eu tinha uns dread loiro, comprido, assim, né? E aí, eu cheguei lá um dia e ele... Caraca, cadê os dread? Falei, eu cortei, eu tô procurando emprego, né? Eu acabei de me formar e eu preciso arrumar um emprego pra poder manter meu visto. Aí, o cara, ah, vem trabalhar aqui. Então, foi ali que começou, foi sem querer, na verdade, né? Tipo, que rocolou essa oportunidade desse trampo. Foi porque eu cortei os meus dreads e... E contou que tava atrás de um trampo, né? Procurei, ah, eu tô atrás de um trampo, né? Eu acabei de me formar em desenho gráfico e eu quero trabalhar com desenho gráfico e fazer vídeo. Aí, o cara, ah, vem trabalhar pra mim. E aí, tipo, meu, deu, sei lá, duas, três semanas e eu tava lá trabalhando já, entendeu? Chove de bola. Nossa, imagina, o cara, então, conseguiu trabalhar na área que queria, morando em San Diego ainda, né? Surfando. Surfando. Só coisa boa, cara. Agora, por exemplo, você fala que você sempre tá com a câmera, certo? Sempre. Agora, tem algum momento, então, que você não sai com a câmera, sempre tá... Você vai... O Luíde vai pra qualquer lugar e você sempre vai ver ele com a câmera. Cara, eu sempre tô com a câmera, deixa eu até mostrar isso. Quantas câmeras você tem, Luíde? Quantas câmeras você tem? Ah, cara, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Caramba, mano. Vendi, eu tinha sete... Cara, eu devo ter umas dez câmeras. Caraca, caramba, mano. Isso que eu acabei de vender algumas, sério. Isso aqui é uma coisa que eu comecei a adaptar agora nos últimos, sei lá, um mês ou dois, tá ligado? Eu tenho sempre isso aqui comigo, porque a câmera já não cabe mais no bolso. Tenho sempre isso aqui. É um fanny pack? É uma fanny pack. Tipo, é um... Aqui chama o slim bag, né? Ah, legal. O slim bag, que é tipo, é o do tamanho de um fanny, mas ele não cabe como um fanny, porque ele é meio torto. Você coloca ele nas costas. É. Mas o produtor usa um desse aí também. Ó, agora eu comecei a adaptar. Tá, agora eu tô com essa daqui, ó. Todos os dias. Uma Fujifilm? Essa aqui é a Fuji X100V, é a nova que eles acabaram de lançar. Lançaram esse ano, não, acabaram. Lançaram esse ano. Cara, tem um maior jeitão de câmera vintage, né? É um modelo vintage, né? É um modelo vintage, é uma câmera de, tipo, fotografia, assim, cara, fenomenal, tá ligado? Animal a câmera de fotografia. Mas eu sempre tava com a GoPro no bolso, sempre com a, com a, qual que é essa daqui? Eu tinha, eu tenho várias, né, cara? Já teve várias fases, né? Tinha a fase que era essa daqui. Ah, dos vlogzinhos da Sony, né? É, dos vlogs. Aí eu peguei essa daqui, que é a Osmo Action. Então eu comecei a achar que, tá ligado? A qualidade não tava, porque eu tenho a Blackmagic, então eu faço os vlogs com a Blackmagic, tá ligado? Aí fica outro nível, né? Ah, você sai de um patamar e já vai pra outro. Não, mas eu vi os vídeos que você faz aí com essa Fuji. Você anda fazendo alguns stories que você mostra a paisagem e aí você faz... Comparando com a câmera? Comparando. É muito louco, cara. Muito louco. Mas o produtor aqui, ele fica louco, cara. Você não tem noção, cara. A tecnologia tem vindo, é o que eu falo, né? Pra esse mercado, cara, dos últimos, sei lá, três anos, drone. Ninguém tinha, você tinha que contratar um helicóptero. Era um bagulho muito fora da realidade. Agora você pega um produtor, o cara vai lá, paga 500 dólares num drone e faz umas filmagens animais, né? Faz uns bagulhos muito loucos. Tá muito acessível hoje, né, Luiz? Pra produzir. O que falta é talento, né? O que falta talvez pro cara é o talento ali, também conhecer um pouco da técnica, né? Também tem muita técnica. Tem uma coisa que eu falo muito na real pra muita gente, é... Você pode, cara... Ah, qual... O que me sempre... Uma pergunta que eu sempre tive desde o início da... Quando eu comecei a surgir, quando as pessoas começaram a descobrir quem era o Luigi. Que câmera que você usa? Qual câmera que é boa pra mim começar? Antigamente é tipo, ah, compra Rebel, compra, sei lá, uma Sony. Hoje em dia, a melhor câmera pra começar é essa aqui, cara. Celular, né? É verdade. Porque isso aqui filma em 4K, tá ligado? Você tem 60 frames por segundo se você quiser colocar um slow motion. Tipo, hoje não tem desculpa, tá ligado? Obviamente que se você quer ter uma qualidade um pouco melhor, uma coisa mais profissional, você sai do telefone e pula pra uma câmera, tá ligado? Hoje em dia, quase todas as câmeras que estão saindo são qualidades quase profissional, tá ligado? E é o que você falou, né? Querendo ou não, você tá saindo com a câmera no bolso, né? Pra qualquer lugar, porque tá todo mundo com o celular aí. Ninguém mais solta esse bagulho, né? Tá todo mundo... Ninguém solta. Vive 24 horas. É, então, mas aí já... E também porque eu sou fotógrafo também, né? Então eu acho legal ter uma câmera híbrida que faz uma fotografia boa e que também tem um vídeo que te dá uma fotografia boa também. E a Black... Por mim, eu sairia com a Black Magic no bolso todos os dias. Mas não cabe no bolso, cara. Engraçado que ele... Aqui nos Estados Unidos, assim... A gente mora aqui em Utah, Utah é um lugar muito seguro, tá? Que você pode sair, meu... Jogando dinheiro, assim, pra... Também não é assim, né? Mas, assim, é muito seguro. Eu sei que na Califórnia tem seus percalços aí também, né? A questão de segurança. Mas você consegue, tipo... Pô, você tá saindo com uma Black Magic na mão. Pô, no Brasil você não sai com uma câmera dessa, né? Você sente essa diferença também de poder, pô, aí aqui na gringa... Te dar mais liberdade, né? Te dar mais liberdade de você também produzir, de sair com esses equipamentos... Filmar a própria vida, né? Filmar... Você acha que... Eu não sei se você chegou a fazer isso muito no Brasil, mas... Hoje, se você tivesse que voltar pro Brasil ou ficar lá um tempo... Você acha que seria a mesma coisa? Na questão de produção? Ai, cara, não sei. Aqui, eu... Se quem acompanha meu trabalho, eu sempre filmo de noite, tá ligado? Eu sempre me meto nos buracos pra poder filmar umas coisas. E aí, cara... Aqui você não tem erro, tá ligado? Tipo, o cara não vai... Aqui, quem te rouba ou quem tenta te roubar... É porque o cara tá muito louco, tá ligado? É, é verdade. Tipo, fumou crack, eu sei lá, tá ligado? Mas é muito raro, né? Porque aqui não é uma coisa normal, é muito raro. Então, eu nunca tive problema nenhum. E, pô, fazem o quê? Fazem 13, 14 anos que eu faço vídeo, que eu saio na rua com a câmera. Obviamente que eu nunca tive uma câmera tão grande como a Blackmagic, né? Então, tipo, chama um pouco mais atenção. Mas, velho, eu nunca tive problema nenhum. E eu não sei, cara. No Brasil já é uma coisa que... Quando eu vou pro Brasil, eu sempre levo minhas câmeras. Mas, tipo, eu nunca saí pela rua no Brasil pra fazer vídeo sozinho, tá ligado? Tanto que... Mas não é normal? O meu cunhado lá no Brasil... Mandou um abraço aí, Leandro. Ele falou que tá acompanhando os nossos episódios no Spotify. No Spotify, legal. Ele falou que ele não sabia que a gente tava no Spotify e foi recomendado lá. Aí ele falou que eu comecei a escutar. Ele falou, pô, veio pra mim orgânico. Falei, legal. E ele é fotógrafo lá e videomaker também. Ele fala, tem lugar que não dá pra ir, cara. Você quer fazer, sei lá, uns takes ali do centro de São Paulo, pá, a galera andando de skate. E tem uns lugares legais que... Tem, tem. O background, assim, é legal pra você fazer. Só que, infelizmente, você tem que estar com uma produção grande, uma galera grande, assim, pra dar um pouco de respaldo. Tem que ter segurança, né? E ajuda também a paisagem. Na real, é o que a gente fazia quando eu tava na televisão. A gente ia muito pro México, né? Ia bastante pra Tijuana, um pouquinho mais pra dentro ali, assim. E a emissora não deixava a gente ir sem segurança. Então, sempre a gente encontrava, alguém buscava a gente, a gente dirigia a van da emissora até a borda. E ali na borda havia um carro de segurança já vindo do México ali, segurança armado. E levava a gente tudo pra lá. E é, meu, no México, sempre, toda vez que a gente ia fazer produção no México, tinha que ter segurança armado. Cara, é um pouco parecido com o que a gente enfrenta no Brasil, né? É. E, Luig, 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 me conta um pouquinho. Legal, você tá no, eu não sei, no ramo do audiovisual. Qual é o que que você tem feito de produção atual? O que que você tem feito pra galera que quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho? Ver os trabalhos que você fez sem ser só nas redes sociais. Então, hoje eu trabalho com esporte, né? Eu trabalhei quase oito anos com televisão. Trabalhei na Telemundo. Depois trabalhei na NBC, na verdade, né? Eu comecei, depois que eu saí da empresa de câmera, de live streaming, eu fui trabalhar na Univision, que é a televisão latina. Legal. Que aí eu fiquei lá uns três anos e depois eu fui pra NBC, que, no caso, eu fui trabalhar pra Telemundo, né? Que a Telemundo é, a NBC é dona da Telemundo. Então, eu trabalhei, sei lá, quase sete anos em televisão e hoje em dia eu tô trabalhando pra um time de lacrosse profissional. Legal. Você faz os vídeos do... Eu faço toda a produção de vídeo e fotografia deles. Qual é o time? E é de um grupo que se chama San Diego Seals. E a gente joga a Liga Nacional, que é conectada com a Liga do Canadá. Então, tipo, né? É um esporte, cara, que não é muito, muito conhecido, mas é o esporte que mais cresce nos Estados Unidos hoje. Não, eu vejo muito aqui. Pro pessoal que eu não conheço, é os caras que parecem que estão com equipamento de futebol americano, mas jogam com uma redinha lá. Tem, tipo, um taco com uma redinha, né? Um taco com uma redinha. É, na escola minha filha, ela já jogou na escola. Cara, é mó da hora, o jogo em si é muito legal. Eu tenho uma filha no high school, né? Ah, então eu vou imaginar. É, e aí ela tem, né, essa modalidade aí do lacrosse. Eu vi os stories seus que você fez num estádio de beisebol. Porque tem um hotel que eu fiquei aí do lado. Eu fiquei no... Hotel do Padres. Isso, isso, isso. O Hotel... Petco Park. Exatamente. Não sei nem se ainda é esse nome. Então, assim, eu vi... Cara, lindo, maravilhoso. O legal de a gente trabalhar pra esse time é que o dono desse time, ele é dono do Brooklyn Nets. Caraca. Ele é dono do Los Angeles FC, ali que tem o time que joga a liga de... MLS, né? MLS. Ele é dono... Cara, ele é dono parcial do time feminino do Lakers, se eu não me engano. Então, ele é dono daquele site Alibaba, tá ligado? Caraca. Sério? Que traz as coisas da China lá, não é? É. O dono do time que eu trabalho, eu acho que ele é o terceiro ou segundo nome mais rico da China. Então, quer dizer que ele é um dos dez homens mais ricos do mundo, tá ligado? Caramba. Então, isso... Trabalhando pra esse time, ele jogou lacrosse na universidade. Então, por isso que ele montou esse time em San Diego. Então, dá muita oportunidade pra mim e pras pessoas que trabalham lá de ter experiências que pessoas que trabalham com esporte não têm. Com certeza. Que é poder... Que nem esse rolô e se lance no estádio do Padres. Então, tipo... Essas coisas a gente tá sempre envolvido, a gente sempre vai. Show de bola. E é bom que quando você tem um cara com esse background de grana, ele dá espaço pra vocês criarem... Entendo eu, né? Tipo, a parte... O cara não vai medir esforço pra vocês fazerem um trabalho top, né? Que legal, cara. Ele te dá autonomia também, né? Quando eu fui contratado pra fazer essa empresa, né? Que é uma empresa, na verdade. É um grupo que é dono de vários times, mas aí eu trabalho pra um dos times. E quando eu fui contratado pra trabalhar pra esse time, basicamente o cara... O meu chefe, o dono do time, na verdade, a gente não vê ele, né? O cara mora na China e no Canadá. Ele fica em China e Canadá. Eu vi ele algumas vezes nos jogos. A gente tem um presidente, na verdade, que o presidente do time agora é um... É um cara que tem uma puta história dentro do esporte, aí... Tem o nosso departamento, a gente tem por volta de 25 pessoas que trabalham pro time. Antes de eu ser contratado, o cara me falou assim... Me faz uma lista de tudo que você precisa pra poder fazer o seu trabalho. E tipo, ele falou, ó... Não tem problema de valor nem nada. Quero que seja coisa de qualidade. Então eu fiz a lista, cara. Eu fiz uma lista, tipo... Que eu faria pra mim, assim, sabe? A lista dos sonhos. A lista dos sonhos, tá ligado? Teve um pouquinho do... Teve aquele desejo também, né? Aquela coisa assim, ah, pô... Pô, seria legal mexer nesse equipamento também, né? Pô, é uma oportunidade. Não, e eu ainda nem, tá ligado? Eu falei, ah, meu... Eu vou colocar a lista dos sonhos, mas também, tá ligado? Não vou abusar, né? Eu coloquei... O computador que eu coloquei custou 6, 7 pau, tá ligado? Eu coloquei! Só por colocar. Velho, no dia seguinte eu mandei um e-mail e ele respondeu... Tipo, é... Done, tá ligado? Nossa, velho! Então, cara, o equipamento que eu tenho pra trabalhar, que faz um ano agora, né? Tudo já tem um ano. É de ponta master, cara, tá ligado? É tipo... Na época, a câmera que tava na época que tinha acabado de sair é aquela Sony 7 Mark III, tá ligado? Alpha 7 Mark III. Eu já peguei as minhas lentes mais fodas que tem e falei, vou colocar. Nem conhecia o esporte, não sabia nem quem era o dono, não sabia nada. Compraram tudo, cara. Eu já falei... Ali que eu já percebi, falei, puta, é um trampo que vale a pena. É. Não, com certeza. E eu acho que pra você que faz esse trampo, os equipamentos não é só uma vaidade, cara. É a sua paleta de cores ali pra você trazer o... É ferramenta, né, cara? É ferramenta. É que nem um dentista, tá ligado? Você não quer que o dentista mexa no seu dente com equipamento, tipo, de 1812. Uma broca lá... Uma broca, o cara, tipo, vai com o bagulho, vamos tirar esse dente aí. É a mesma coisa, cara. O bom dessa empresa que eu trabalho é isso, é que os caras entendem que o que eles querem é a qualidade, tanto que a nossa mídia social desse time, que é um time que se você parar pra pensar, é um esporte que não é tão conhecido, a nossa mídia social tem vídeo que dá um milhão e meio de visualizações. Cara, é bastante. O NFL dá isso, tá ligado? Aham, com certeza. Então, tipo, os caras montaram um time forte lá, o outro produtor lá é um cara que trabalhava na NFL, então os caras montaram... Muita gente que trabalha lá vem de time de beisebol de primeira, tá ligado? E tanto que, quando eu tava trabalhando lá, eu tava trabalhando lá, fazia acho que um mês e meio, eu recebi uma proposta da Fox, tá ligado? Aí ficou... E, meu, levei a proposta da Fox, a Fox ia me pagar muito mais do que eu ganhava no San Diego Seals, e o cara pegou o meu GM lá, tá ligado? O General Manager, viu a proposta, falou, eu já vou te falar agora, eu cubro a proposta da Fox, mas me dá umas horas só pra me poder falar com o presidente. Deu 15 minutos, cara, tá ligado? Já tava resolvido, né? 15 minutos. 15 minutos tava resolvido, o cara falava, velho, a gente não quer que você saia, a gente gosta muito do seu trabalho, eu tamo muito feliz com você aqui. Isso, cara, um mês e meio na empresa, cara. Que legal. Um mês e meio, os caras me deram um aumento, tipo, que, cara, eu nunca tive um aumento desse na vida, sabe? Mas é o reconhecimento do seu trabalho, né? Mas, ô Luiz, a gente tá aqui impressionado. Sério mesmo. Com essa questão de, tipo, a diferença, né? Você vê nos Estados Unidos a cabeça... A mentalidade, né? Dos empresários, né? Tipo, você, ele sabe que você é um bom, um puta de um profissional, e ele deu essa carta branca, olha, cara, o equipamento que você precisar é isso aqui, né? Sem dó. Te deu liberdade pra você fazer o seu trabalho da melhor forma possível, né? E além disso, e além disso, os caras reconheceram o seu trabalho também, ô Luiz. Isso é muito legal, né, cara? Porque você tá em outro país, você tá lá ralando, já sofreu pra caramba lá atrás, e os caras reconhecem você. Isso é motivo de orgulho mesmo, assim. Mesmo te conhecendo pouco, é um motivo de orgulho, né? O reconhecimento do trabalho. Pois é, cara. Eu fico feliz demais. Eu, como eu disse, cara, eu fico todos os dias... Não todos os dias, mas muitas vezes eu falo pra minha mulher, cara, olha isso. E uma coisa que mudou a minha vida é isso aqui também, né, cara? A gente ia chegar nisso. É isso que a gente tá vendo, porque eu tô vendo aqui um monte aqui, cara. É brincadeira, né? Tipo, a minha vida é um antes e depois disso daí, tá ligado? Conta pra gente, cara, como é que foi esses... Apresenta pro pessoal o que é isso, né? Os prêmios, cara. Os prêmios também. Cara, isso aqui é o Oscar da televisão, né? É o... Porque aqui existem o Emmy, o Grammy e o Oscar. Que é o Grammy, é pra música. O Emmy, que é esse aqui, é o da televisão. E o Oscar é pra quem faz filme. E, cara, essa aqui é o Emmy Awards, né? Que é a maior conquista que alguém que trabalhe com audiovisual pode chegar em qualquer canto do mundo, tá ligado? Isso aqui é uma coisa internacional, que nem o Oscar é uma coisa internacional, que nem o Grammy é uma coisa internacional. Então, você vê o peso disso daqui. Se eu não tivesse green card ou se eu não fosse cidadão, só de ter ganho isso aqui eu já teria direito a conseguir aplicar pelo menos pra um vício de trabalho aqui. Aquele de habilidades especiais, né? É. Que não é o caso que eu não preciso, mas é só... Cara, eu tenho green card aqui fazem anos e eu já posso ser cidadão já se eu quiser. E conta pra gente a história de cada uma dessas, porque, assim... Cara, a gente tem aqui o Matheusão, acompanha o seu trabalho e com certeza devem ter outras pessoas que acompanham ali o Papo na Gringa. Que, cara, mexe com o vídeo, talvez tenha um pouco do sonho que o Luigi teve. Ou se espelha mesmo na sua história de vida, porque, cara, é muito bacana. Então, cara, isso é uma coisa meio surreal pra mim, tá ligado? Até hoje. Tá ligado? Às vezes, que nem a minha sogra entrou aqui em casa outro dia e falou, caramba, batei de cara com isso aqui, que eu fico na prateleira, bem na minha sala. Ah, meu, olha, tem tipo... Do nada tem quatro M's na minha frente aqui. Não serve pra qualquer um isso, cara. E, tipo, eu penso a mesma coisa de vez em quando, eu tô aqui e falo, caraca, do nada tem quatro M's aqui. Mas, na verdade, não é do nada, tá ligado? E cada um desse aqui tem suor, tipo, tem choro, tem, tipo, indo pra cama sem saber se no dia seguinte vai ter dinheiro pra pagar as contas. Tá ligado? Tipo, isso que eu vejo cada um desses troféus aqui como, tipo... É muito mais do que... É muito mais do que é pra mim, tá ligado? É o esforço todo, né? É a história que você materializou num... É um símbolo, um troféu, cara, mas, como você disse, cara, tem muito do Luigi, né? É, cara. Então, eu vou explicar qual que é o lance disso aqui. Como eu disse, eu trabalhei na televisão muitos anos e quando eu fui trabalhar na NBC, que todo mundo provavelmente conhece a NBC, que é uma das maiores emissoras de televisões do mundo aí, e aí eu fiz uma campanha, porque na emissora que eu trabalhava antes, isso os dois primeiros M's que eu ganhei, tá ligado? Eu tenho sete indicações pro M no total, né? Nos últimos três anos eu tenho sido indicado direto, tá ligado? Então, 2017 eu fui indicado, 2018 eu fui indicado em 2019, mas eu não ganhei nada agora em 2020, porque você é indicado em 2017 e você vai concorrer no 2018. Eu fui indicado em 2018, então, esse ano agora eu tenho duas indicações do ano passado, eu não ganhei nada esse ano. E aí o que acontece? Eu fiz uma campanha, porque a Telemundo, ela não era da NBC, a NBC comprou a Telemundo, mudou do canal 33 pro canal 20, mandou todo mundo embora, contratou todo mundo novo, e nessa etapa de transição foi quando eu fui contratado pra fazer uma campanha de tipo, ou aqui, a Telemundo voltou, a Telemundo tá no ar há 20, 30 anos, não sei, mas voltou a entrar no ar com uma recopulação, não sei, uma roupagem nova. Uma nova roupagem. Uma roupagem nova. E aí eu fui responsável pela campanha da Telemundo, que é, pô, estamos aqui agora no canal 20, vamos passar o melhor da notícia pra vocês, fazer um promo, tá ligado? E esse promo, obviamente, ficou muito legal, quem quiser ver depois vai no, sei lá, no Luigi Riso, bota Luigi Riso no YouTube e vai aparecer alguma coisa, tá ligado? Em relação a do Emy ou da Telemundo. E aí essa campanha, obviamente, por trabalhar numa emissora tão grande, tem um olhar maior na emissora, e a emissora viu que tinha um potencial nesse daí, e mandou pro Emy Awards, né, o trabalho da gente. O comitê que avalia, né? É, o comitê que avalia, e aí tem dois tipos de Emy Awards, tem o dos termos técnicos, né, que é edição, que é esses que não vai pra televisão, que ninguém vê, que é um monte de gente do país inteiro que ganha a Emy Awards, que ninguém sabe quem é, e tem lá o mesmo que lá é o Brad Pitt, o Leonardo DiCaprio, que é o que dá, tá ligado? Que dá visualização pra emissora de televisão. É a peça, né, o resultado final. É, mas o Emy é o mesmo, tá ligado? É o mesmo produto, é o mesmo tamanho. Galera, desculpa se tivesse barulho de criança, que o nosso vídeo tá tocando o tempo, né? Tamo junto. Aí, é isso, cara, então a emissora mandou, aí foi votado, eu consegui três indicações, uma de edição, produção de música e direção geral. Aí eu ganhei de produção de música, que eu fiz toda a música do promo, e a da produção geral. E eu não ganhei com edição, que, pô, é o que eu mais queria ter ganho com edição. Ainda não ganhou, fica tranquilo. Ganhei, não, ganhei depois do vídeo. Ganhou depois? Ele tem quatro, ele tem quatro. Ah, são dois mais dois, né? Ah, não, tá louco. Então, aí foi esses dois. Aí, no ano seguinte, teve a Copa do Mundo, né? Aí eu fiz uma campanha pra FIFA. Legal. Então, essa campanha da FIFA... Pela Telemundo mesmo. Pela Telemundo. Show. É, porque a Telemundo que ia transmitir os jogos. Eu assisti os jogos pela Telemundo. 2018, né? Ah, então eu devo... Então, com certeza, assisti coisas que a gente produziu, velho. É, e aí eu fiz essa campanha e dentro dessa campanha foi indicado também com produção de áudio e edição. Só tive duas indicações. Eu falei, ah, velho... Primeiro que eu nunca achei que ia ganhar nada. Eu fui lá na cerimônia do M.A.Wars a primeira vez e falei, velho, só de estar aqui já ganhei. E já, tipo, aí eu, pô, ganhar o M.A.Wars é, tipo, foi uma coisa inacreditável. Aí, na segunda, fui de novo, né? Foi em Las Vegas a segunda vez. E os dois, as duas indicações que eu tive, eu ganhei as duas. Que uma foi, de novo, produção de música. Que eu fiz a música também da campanha. E aí eu ganhei por edição também. Legal, cara. E aí, cara, me senti completo. Porque eu queria ganhar de edição. De edição. E ganhar com produção de música, pra mim, cara, é muito doido. Porque o meu intuito principal de vir pros Estados Unidos era aprender o inglês e fazer música, trabalhar com música. Então, tipo, ganhei dois M.A.Wars, na verdade, por fazer música, tá ligado? Isso coroou o seu trabalho e consolidou ali o nome do Luigi no mercado, né? Com certeza começa a te dar uma outra perspectiva, não só pro seu trabalho, mas pra quem enxerga você, né? Não, aí ele mudou tudo pra mim, cara, tá ligado? Tipo, foi... Tipo assim, eu já era bem reconhecido pelo meu trabalho, tá ligado? Que muita gente me seguia no canal no YouTube, tá ligado? Tipo, o canal tem 26 mil seguidores. Não tem tanto, mas tem bastante, tá ligado? Uma galera que assiste bem. O engajamento é alto, né? É, então. E a galera curtia bastante. Depois que surgiu isso aqui, que comecei a ganhar isso aqui, que eu fui trabalhar na televisão, eu saí só do público brasileiro e caí dentro do profissional americano, tá ligado? Consertei. Eu tô aqui impressionado, Luigi, sério mesmo, porque eu também tenho sonhos, né? Eu também tenho vontade. Pô, eu aqui, a gente tá aqui nos Estados Unidos há quase quatro anos. A gente conversa disso toda semana, né? A gente conversa isso toda semana. A gente sempre tá... E claro, a gente conseguiu hoje, é onde que a gente trabalha aqui, né? A gente trabalha numa escola, eu trabalho na parte do marketing, o Rafael trabalha na parte comercial, o Matheus trabalha também com a gente no marketing. E a gente tem ideais, né? A gente também tem as metas. E a gente vê que quando a gente conquista alguma coisa, pô, que alegria, né? Pô, tá fazendo... Tá valendo a pena eu estar aqui. Agora, eu vendo a sua história, porque, pô, um cara que ganhava lá 300 conto lá no aeroporto, carregando mala, fazendo caramba. E hoje, o cara tem quatro M's. Eu fico imaginando na sua cabeça a hora que você sobe lá pra receber o prêmio. Passa aí. Não tudo, né? Deve ser uma história, deve ser animal. Tem os vídeos. É, né? Eu vi, você... A luz, aí você... Pô, cara, aquele momento que você sobe ali escadinha, igual os caras do Oscar, né? Sabe ali... Pô, naquela hora, velho, com certeza você tava explodindo dentro, assim, de você. Você tava naquela... E aquela vontade de mandar um monte de gente pra aquele lugar, talvez. Ah, mas eu mandei, cara, na real. Mandou? Tá certo. Mandei, mandei mesmo. Você estoura, né, cara? Você estravar, você fala assim, caraca, meu. Você estoura. Quantos caras gostariam de estar aqui agora? Pegando esse prêmio na mão. É um negócio surreal, cara. Então, assim, não é que é milagre. É o trabalho, o esforço. Mas é o que você falou. Muita gente queria estar lá no lugar dele. Mas será que muita gente queria... Quer andar a mesma trilha? Ter passado pela mesma coisa que você passou? Não é fácil. Você falou que você chorou, que, né? Você tinha dia que você ia dormir, que você não sabia se você tinha dinheiro pra... Olha o que o cara tem que passar e as pessoas, às vezes, no Brasil, às vezes, eu sinto esculturalmente, que o cara, ele quer ficar famoso da noite pro dia, ele quer ter tudo, e não é assim, cara. Não é assim. Principalmente quando você tá em outro país. Eu não quero ficar famoso, eu quero que o meu trabalho fique, tá ligado? E a única maneira do meu trabalho ficar conhecido é eu colocando a cara na frente da câmera e mostrando que é o meu trabalho, tá ligado? Exatamente. Mas isso nunca foi, não é a minha intenção, tá ligado? A minha intenção é fazer vídeo. Show de bola. Mas esse lance que você tava falando da entrega ali, é uma coisa muito louca, porque você fica sentado naquela mesa, esperando a sua categoria chegar, tá ligado? E você fica planejando o que você vai falar, tá ligado? E você fica ali, mas aí eu não vou ganhar, é muito difícil, é impossível, eu sou brasileiro, não vai acontecer comigo. Aí você ganha, aí te chamam lá, é Luiz, Riso, você sobe lá e tudo que você planejou falar quando você tá naquela mesa de jantar ali, você não fala nada. É verdade, é verdade. Tem gente que leva um papelzinho, né? Eu agradeci, eu agradeci a mim mesmo, tá ligado? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver esse vídeo, mas um deles eu falei, eu agradeci a mim mesmo, tá ligado? Eu falei, eu agradeci a mim mesmo, porque eu que mereço estar aqui, porque ninguém fez isso pra mim. E o outro foi eu agradeci por um chefe que eu tinha na pizzaria que falou que eu nunca ia ser nada. Caramba! Cara, um dia ele jogou um monte de... Eu tava limpando o chão, ele tava com um monte de amigo dele, ele pegou a massa da pizza e jogou no chão assim, pegou no meu tênis, na minha calça, e ele como se tirar a salva de mim e falou, ah, você nunca vai ser nada nesse país. E foi o que eu falei, eu falei, eu ofereci esse M aqui pro cara lá que me falou que eu nunca ia ser nada, que jogou molho de tomate no meu tênis. Tá aqui, ó. Pra ele aqui, ó, que nem dono da pizzaria ele era mais. É isso aí. Fica aí com a calabresa pra você, né? Fica aí com o peperoni. Luíde, conta pra gente, cara, da parte... Você tem três filhos, né? Dois filhos. Dois filhos? Já tá dando um terceiro filho aí pro cara, né? Não me dá mais. A quantidade de M's que você tem é a quantidade de filho, entendeu, velho? Sua esposa é brasileira ou é americana? É americana. Cara, conta pra gente, como que é você ensinar um pouco da cultura brasileira pra uma americana e tentar passar isso pros seus filhos? Como que tem sido isso, cara? Cara, na real, eu não precisei, porque a minha mulher, ela fala português. Sério, cara? É mesmo? Tá aqui sentada do meu lado aqui. Ela não vai dar um oi pra gente, galera. Ela tá cuidando dele, então. Ah, legal. Não precisa falar um oi aqui. Oi! Ela fala português. Ela morou no Brasil um tempo lá, né? Quando ela, no início dos vinte e vinte e poucos anos dela, ela ficou indo pro Brasil lá e morou em Florianópolis. Então, ela fala português, ela não precisa ensinar nada de cultura. Obviamente que sempre tem alguma coisa que ela não conhece ou que não sabe, ou... Tipo, em relação à cultura. Mas, cara, eu vou te dizer que nesses últimos tempos é muito difícil alguma coisa que ela não saiba. Aham. E o português da minha mulher é o melhor português que eu já vi um americano falar, cara. Legal. Eu morei em Floripa também. Ela morou num lugar bom, então. É, morou. Floripa é bonito pra caramba. E aí, cara, a gente tenta o máximo possível falar português com as crianças em casa, que pelo menos eu tenho um de cinco meses. E o de cinco meses eu tô me puxando o máximo possível de só falar português com ele. Aí a minha filha tem cinco anos, ela entende um pouco de português, fala umas coisas, mas elas já não falam português, assim. Engraçado que a gente tava comentando disso. O Adriano tem um filho de cinco, eu tenho um filho de seis. Eles vieram o meu filho, quando eu mudei aqui pros Estados Unidos, ele tinha três anos. Hoje, cara, ele basicamente não fala mais... Em casa a gente só fala português, mas ele basicamente não fala mais nada de português. Ele entende, mas ele responde em inglês. E o pequenininho de três anos, cara, não fala nem português, nada, só fala inglês, cara. É, eu tenho um amigo aqui que é o mesmo esquema. O filho dele tem sete anos, chegou aqui faz uns dois anos e é meio esquema, tá ligado? O filho dele agora só fala, quer falar... E tipo assim, eles falam português em casa, mas o molequinho só fala inglês, tá ligado? É engraçado... Acho que é natural, né, cara? Vai pra escola, é os amigos... É, a internet, né, também tem acesso, desenho, essas coisas, é tudo em inglês, né? O meu filho, ele só fala... I hate português. Ele odeia português, só fala inglês. E minha filha tá... Ela esquece algumas palavras já em português, ela fala muito bem o inglês. Parece uma americana mesmo, falando. É, pra molecada aprender é muito mais fácil. A gente quer... É muito mais fácil. Puta, pra mim o inglês... Eu vim estudar inglês, depois fui pra faculdade... Cara, ainda é um desafio, cara. Quando tem o... Que você fazia o brain click ali, que você... Agora é só inglês? Tipo, parece carro velho, né? Vai esquentando até começar a falar, né? Mas ali os primeiros cinco minutos dá aquela travada. O louco disso, pelo fato da minha mulher falar português, a gente mistura muito, cara. Porque eu conheci ela, eu não sabia que ela falava... Eu sabia mais ou menos que ela falava português, mas não sabia que ela falava tanto assim. Então, nós nos conhecemos falando inglês. Então, demorou algum tempo pra gente começar a falar português junto, assim, em casa ou... Sei lá, quando a gente não morava junto, no telefone. Era uma mistura, cara. E hoje em dia, a gente tá tentando se policiar, porque... Pelo fato de eu estar falando mais português do que eu... Nunca falei tanto português na minha vida, quanto eu falo hoje em dia aqui nos Estados Unidos. E pelo fato de eu falar tanto português, o meu inglês começou a dar uma enferrujada em algumas coisas. Então, a gente tenta se policiar um pouco do que a gente fala. Porque às vezes a gente começa a conversar em português e vai pro inglês, e vai pro português, e mistura tudo, cara. Chega uma hora que a gente já não tá falando nenhuma língua. Aí a criançada fica... A sua filha deve ficar tudo... Caramba, o que eu falo agora? Eu falo inglês ou eu falo português? Que... É confuso esse negócio mesmo, cara. Nossa cabeça aqui, essa parte é uma coisa que é bem confuso pra gente aqui, porque a gente quer falar o português, quer falar o inglês, e depois tá misturando os dois numa frase, tá ligado? Então, é complicado. Bacana, Luíde. E cara, quais são os seus planos pós-pandemia, cara? Tem coisa nova que você vai estar lançando aí? Como que o pessoal vai conhecer mais coisa do Luíde aí pra 2021? Ou, como é que foi 2020 pra vocês? Mesmo com a pandemia, cara, atrapalhou muito aí a sua vida de produtor, criador de conteúdo? Cara, na real, então, desde que começou esse lance da pandemia, eu tô trabalhando de casa. Eu, de vez em quando, eu tenho algum tipo de produção, alguma coisa externa pra fazer, mas como não tá tendo jogo, então, a gente tá fazendo só coisa da mídia social do time, pra manter o time vivo. Mas eu, cara, eu faço muito mais coisas, não só do time, né, velho? Eu faço muita coisa pro meu canal no YouTube, eu faço filme diário no meu Instagram, no meu stories do Instagram, eu tô fazendo reels também, eu posto coisa no feed também. Eu quero, cara, eu quero tentar aparecer menos nos meus vídeos. Essa é a minha ideia agora. E mostrar mais o que tem ao redor, o que acontece. Eu, cara, toda segunda-feira entra vídeo no meu canal no YouTube, entra vlog, né, entra algum tipo de filme que eu faço. Toda segunda-feira, nos últimos cinco anos, eu nunca perdi uma segunda-feira. Então, sempre ali, religiosa, parada, toda segunda-feira entra um vídeo novo no Instagram, todos os dias entra vídeo novo no Instagram, ou uma foto nova, alguma coisa. E continuar mantendo isso, cara, tá ligado? Continuar mostrando o estilo de vida, mostrando um rolê que eu faço com a minha família. E eu acho que pra 2021, quero tentar... Meu, tem um podcast que eu tive que, obviamente, dar uma parada com o podcast, porque não tem como trazer... Eu gravo dentro de casa, não tem como trazer convidado dentro da minha casa. Então, é uma coisa que a gente tava até conversando antes de começar o podcast. Eu vou começar a fazer o meu podcast no mesmo esquema, por Zoom ou por alguma outra maneira, pra poder voltar, porque, cara, eu tenho 16 episódios do Praça Cabeça, que é o meu podcast, tem um engajamento muito legal, tá ligado? Eu tenho bastante visualização. Eu acho que pra 2021, eu quero focar muito no podcast, tá ligado? Legal. É uma tendência também, né? Não, tem muito podcast e tá surgindo podcasts legais, né? Antigamente, era muita coisa muito técnica, né? Tinha aquele cara que só falava de economia. Então, assim, não é todo mundo que escuta aquilo. Hoje tem coisa mais divertida, coisa que agrega mais e... Eu nunca escutei tanto podcast. Tem os Papo da Gringa, né? Tem o Papo da Gringa. É um canal legal aí também, entendeu? A gente é pequenininho, mas... Tá crescendo, tá indo devagar. Vai surgir um sucesso aí. Agora, qual que é o seu... Vamos lá, você tem uma trajetória incrível. Agora, você tem aquele objetivo, aquela coisa, assim, que você fala assim, cara, eu tô trabalhando dia a dia, talvez um pouco, mas pra alguma coisa... Não sei, um futuro distante, um longo... Um sonho. Você tem aquela coisa, aquele objetivo grande? Vamos dar um exemplo aqui. Pô, ganhar um Oscar, tô viajando, mas você tem aquele objetivo maior, assim, que você fala assim, cara, eu não sei quando vai, mas eu vou conseguir. Cara, o meu objetivo é continuar fazendo o que eu tô fazendo, tá ligado? Continuar fazendo filme, continuar fazendo vídeo. Eu gosto muito de série de TV, tá ligado? A gente assiste bastante coisa aqui em casa. Eu tenho o intuito de, quem sabe, um dia trabalhar com algum tipo de série ou fazer um filme, alguma coisa. Não tenho intenção nenhuma de ganhar Oscar, nem nada. Eu não tinha intenção de ganhar Emmy, porque eu acho que era uma coisa tão impossível de ganhar. Hoje em dia eu tenho, então eu quero ganhar mais, obviamente. É isso aí. Tá ligado? Claro. Eu tenho até um projeto bom que eu fiz com o time esse ano e tem chance, tá ligado? De, pelo menos, ter alguma indicação, alguma coisa. Vamos ver se dá certo. Mas o meu intuito é isso, cara. Eu acabei de começar, faz um ano que eu trabalho com esporte e dentro desse um ano, os últimos nove meses eu tô trabalhando de casa. Nossa. Então, o meu intuito é, cara, daqui pra frente, pelo menos nos próximos dois anos, é que quem é dentro do esporte, quem trabalha com esporte, saber quem é o do Weed Rizzo, tá ligado? Com certeza. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu quero, o meu intuito pra 2021 ou pros próximos anos é que fazer com que a minha, com que o meu trabalho, não o Weed Rizzo, mas o trabalho do Weed Rizzo, cresça muito e todo mundo saiba que se assistir um trabalho meu, saber, pô, esse trampo aí é o Weed que fez e eu não preciso aparecer na câmera mais. É a sua identidade, né? O cara enxergar ele e falar, pô, eu já sei quem fez o trabalho, né? É, porque eu apareço muito nos meus vídeos pelo fato de, tipo, pras pessoas saberem quem é que tá fazendo o trabalho ali. Então, o meu intuito é poder realmente alguém assistir um vídeo meu numa plataforma que seja qualquer, no TikTok, no Instagram, ou mesmo na televisão, e falar, ah, cara, esse vídeo aí é do Weed. Identidade criada, com certeza. Você não precisa mais aparecer hoje pra pessoa associar ao seu trabalho. Ah, interessante. Show de bola. E fazer o podcast bombar também, cara. Isso é uma coisa que eu vou investir bastante agora aí em fazer o podcast, porque, cara, eu já venho fazendo podcast desde o início de 2018, comecei a fazer o meu. Legal. E sempre vi muita dificuldade de poder trazer gente e fica uma coisa meio, tá ligado? Tem gente em San Diego, mas não tem suficiente pra trazer num podcast que faz alguma coisa diferente. Então, esse lance agora de todo mundo tá fazendo pelo Zoom, ou tá fazendo FaceTiming, então, acho que é uma coisa que eu vou começar a explorar também agora. E conta com a gente aí, ó. A gente vai... A gente ainda não é peixe grande, mas... Vamos fazer alguma coisa juntos, certeza aí. Depois que acabar, a gente troca uma ideia. A gente passa pela mesma coisa, né? A gente tem muitas pessoas legais aqui que a gente tá entrevistando, mas também a gente tá tendo que usar a questão da ferramenta online aí pra poder entrevistar. Não é possível, né? Hoje, nesse momento de pandemia, né? Todo mundo tomando muito cuidado. Não, mas também tem muita gente muito legal fora. Não, fora, exatamente. Você vê o Luiz, tá? Em San Diego. Não dá pra ir pra San Diego, mas, caramba, é um baita cara pra gente conversar. No futuro, a gente faz a parte 2 quando acabar a pandemia, a gente vai lá em San Diego entrevistar ele. Não, eu vou pra San Diego, entendeu? Então, assim, já... Às vezes a gente não precisa nem ficar em hotel, né? Eu vou te falar que eu até olhei. Eu até olhei prês de passagem, tá ligado? Pra poder fazer pessoalmente aí, né? Caramba, mano. Você conhece aqui, Salt Lake City e tal? Cara, não, mas eu tô com um projeto que eu quero fazer, que é eu passar 24 horas em lugares diferentes e fazer foto e documentar o lugar e fazer uma exposição. Você vai gostar que é muito bonito, cara. As paisagens e os lugares é show. Eu pensei, na real, fazer isso. Você fica... O convite aqui fica firmado. Por favor, a gente conhece não tudo, mas muita coisa. Sabe que o Utah é um dos lugares considerado que as paisagens mais bonitas dos Estados Unidos? Sim, cara. Nas montanhas aqui, cara. Aqui você sabe que foram gravados mais de 900 filmes em Utah. Né? Demais, né? É, então assim, filmes como Forrest Gump foi feito aqui. De Volta para o Futuro. Peirotas do Caribe. Olha, isso eu já não sabia. Independence Day. Exatamente. Então, aqui é um maior, um dos maiores festivais de cinema, o festival de Sundance, é aqui em Park City, um lugar maravilhoso. Então, cara, se você quiser fazer documentário, vídeo curta... Tem muita coisa bacana. Cara, vem pra cá que você vai adorar. Salt Lake City... Vou colocar na lista, na real. Sério mesmo? Eu fiz uma lista de lugares e eu não tinha colocado Salt Lake City. E você pode ir em lugares que foram feitos filmes aqui também. Demais, cara. Legal saber isso. Com certeza o Matheus vai querer ir com você. O Matheus vai querer ir com você, vai com a câmera também. Eu vou... Assim que passar essa pandemia aí, eu vou agilizar as 24 horas aí. 2021, então, promete, hein? Tá aqui, tá marcado, a gente vai fazer coisa junto aqui. Tá gravado, vamos fazer. É isso aí, legal. Fechado. Luiz J, cara, o papo, putz, incrível. E você não vai fazer aquela última pergunta? Ah, verdade, verdade. É a pergunta que a gente faz pra toda... O pessoal aí de casa já deve ser... Caramba, cadê a pergunta do Adriano? Eu tenho uma pergunta que é clássica, tá, Luiz? Clássica. Manda ver. Luiz, se você... Você tá aqui há... 16 anos. 16 anos. Caramba, acho que é entrevistado que a gente já falou que tá há mais tempo. 16 anos. Vamos imaginar que o Luiz hoje pudesse, por alguns segundos, se teletransportar para o passado. Então, você voltar pra aquele Luiz que tava lá... Embarcando. Tava embarcando pros Estados Unidos. se você pudesse dar um conselho pra ele. Se eu pudesse falar assim, cara, faça isso, né? Que talvez pode evitar alguma coisa ou vai te ajudar. Qual seria aquele conselho puta, principal que você daria pro Luiz de 16 anos atrás? Cara, se eu tivesse que voltar pra aquele Luiz que tá 16 anos atrás, sentado no aeroporto, sem falar inglês, sem nada, eu ia falar, cara, faz tudo igual. Caramba, não muda nada. Aí sim, cara, aí eu gostei, faz tudo igual. Não muda nada. Faz tudo igual, muda nada. Tipo, o que tiver na sua cabeça você pega e faz porque vai dar certo. Deus. Show, cara. É legal. Resposta... E o bacana, cara, que a gente tem conversado com uma galera, veio pra cá, tá fazendo um trabalho bacana, tá se destacando aí, porque todo mundo acha, pô, vou ser mais um, sou brasileiro. E o Luiz mostrou, cara. Não é porque você é brasileiro que quando você faz um trabalho bom, não vai ser reconhecido, cara. Isso dá muito ânimo. Uma coisa que eu, desde o início, que eu sempre pensei e eu falo sempre pra todo mundo. Tipo, o meu intuito foi chegar, meter o pé na porta e tipo, ó, velho, eu vim pra ficar. Tá ligado? Tipo, eu nunca fiquei ilegal. Nunca fiquei ilegal nesse país. Nunca fiz nada errado, nunca fiz nada que podia me prejudicar. E dependendo da área que você vai trabalhar, que nem eu me especializei em edição, me especializei em filmar, fotografia, animação, desenho gráfico. Eu, se eu ficasse só especializado em uma coisa, eu não ia ter chegado onde eu cheguei em intuito da área profissional. Então, se o cara quer ser jogador de futebol aqui ou quer ser um dentista, seja bom impudo da área. Porque você vai concorrer com gente que, cara, fala a primeira língua deles é o inglês. Exatamente. Eles têm, obviamente, têm um preconceito, você querendo ou não, têm um preconceito. Quando você for parar fazer uma entrevista, o cara vai pensar, pô, vou pegar esse cara que tem um baita sotaque ou vou pegar esse que não tem sotaque nenhum. Mas aí, esse cara que tem um baita sotaque, o cara que não é daqui, ele arrebenta na edição, arrebenta na fotografia, fala quatro línguas, tá ligado? Tipo, vai pegar o americano ali que é foda na edição, mas tem você que é foda na edição, que é fotografia, que é tudo. Então, seja o melhor que você puder ser dentro da área que você for trabalhar. Porque isso vai te abrir muito mais porta e, obviamente, não faz coisa errada porque, cara, coisa errada só... Nesse país, você faz coisa errada, ela vai voltar pra você. Cobra caro, né? Cobra caro. Então, seja o melhor que você pode ser e, cara, estuda bastante, tá ligado? Show de bola. E aí, essa é uma... não só uma dica, mas uma experiência de vida que o Luiz teve, cara, pra você que tá aí do outro lado, pensando, pô, tá planejando vir aqui pros Estados Unidos, cara, olha o tanto de pessoas bacanas que vieram fazendo as coisas como deveriam ser feitas e conseguiram, cara. Isso é muito importante a gente sempre frisar que fazendo as coisas direita em qualquer lugar do mundo, você vai ser reconhecido, você sendo um profissional vai ser reconhecido e... E demora, né? Demora. Exatamente. Tenha paciência. Não tenha noite pro dia, isso aí. Como no início eu disse lá também, pô, demorou pra mim sete anos pra poder sair de uma pizzaria e poder dizer que eu trabalho... Sete anos. Com alguma coisa e me demorou quase doze anos pra dizer que eu trabalho com vídeo, sendo que eu já fazia vídeo há mais de dez, entendeu? Então, pode dizer que demorou pra mim pelo menos dez anos da minha vida pra poder dizer que eu trabalho com produção de vídeo profissionalmente, full time, o dia inteiro e assim que eu pago minhas contas. Show de bola. E lembrando, ganhador de quatro M's. É isso aí. É isso que é o Freeza. Agradecendo, né, Luiz, cara. Obrigado demais por você tirar um tempinho aí do seu sábado aí com a família. Obrigado pra esposa, obrigado pras crianças aí. Emprestado você aí por uma hora pra contar a sua história aí que é muito bacana, cara. A gente agradece demais a sua participação. Luiz, muito obrigado. Valeu vocês, cara. Obrigadão. Na descrição, na descrição, pessoal, vai estar... Todos os canais. Vamos colocar já até alguns vídeos do Luiz também, os nossos... Preferidos. Preferidos também, né? Pra que você possa também conhecer o trabalho do Luiz, acompanha ele lá, é um cara que... A rede social do cara é top. Que vocês vão ver esse nome aí forte aí ainda no mercado. Sendo quem não acompanha, acompanha o cara aí. É isso aí. Somos fãs agora. Papo na Grim, carimbado fã do Luiz. É isso aí, tamo junto. Valeu, rapaziada. Muito obrigado mesmo. Eu fico muito feliz pelo convite. E qualquer coisa, tamo junto. Eu vou entrar em contato com vocês logo, logo aí. Quem sabe vocês participam também do Pras Cabeça, né? Aí. Tamo junto. É isso aí. Legal. Perfeito. Galera, lembrando, vídeo toda sexta... Toda sexta-feira nada, cara. Sexta-feira de gravação, né? Sexta-feira de gravação. Todo domingo, seis horas da tarde, a gente lança aí um vídeo bacana, legal. Agradecer você que tá subscrevendo, curtindo a gente nas redes sociais e acompanhando aqui o nosso trabalho e o trabalho dos nossos convidados. E comenta aí no vídeo os vídeos que você assistiu do Luíde. E parabéns do cara. Exatamente. Quais são os preferidos? Isso aí. Luíde, muito obrigado. Valeu, galera. A gente se encontra aí nesse mundo aí. Forte abraço, pessoal. Valeu. Valeu.